Olá pessoal, sou o Igor Nebraga, dono do canal Entretenimento Plus Vou falar agora sobre o jogador Christian Riquelme, ele é defensor do Everton de Vinha Delmar Acabou de jogar pela equipe chilena na Libertadores contra a equipe do Monagas da Venezuela Ele joga como lateral esquerdo, também joga como zagueiro, mas é mais lateral esquerdo do que zagueiro Ele mede 1,73m, é um jogador muito talentoso, joga nas divisões de base do Chile Fique de olho em Christian Riquelme, muito talentoso mesmo Este jogador, ele disputou o Mundial Sub-17 em 2019 pela seleção chilena Ele estava no grupo da Coreia do Sul com a seleção do Chile Jogou contra a Coreia, a Coreia acabou vencendo a equipe do Chile por 2x1 E Christian Riquelme é um defensor muito talentoso Se inscreva no nosso canal, acompanhe nosso trabalho e até lá, tchau!